Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais um programa Cenário. E o nosso entrevistado de hoje é um bandido, bandido de novela, um delegado, delegado de novela. É o nosso amigo Vicentine Gomes, que tem alguns projetos também em Sorocaba, na área de cinema, na área de documentários. Além de ator, o Vicentine é também um cineasta. Vicentine, muito obrigado por você ter pego um pontinho do seu tempo para nos dedicar aqui. Sérgio, é um prazer muito grande estar aqui. E a arte do ator é isso, você tem todas essas possibilidades de viver todos os personagens. Eu posso ser Deus, posso ser o diabo, posso ser bandido, posso ser autoridade. E isso é fantástico, é maravilhoso. Aliás, nessas duas últimas novelas que você fez, são recentes, né? Avenida Brasil e Joia Rara, que terminou. E Joia Rara, você interpretou o delegado? Delegado Cavalcante. Cavalcante. E no anterior? O Serjão, na Avenida Brasil, que era um sequestrador meio atrapalhado da Carminha lá. Ele era casado com cinco mulheres, tinha um monte de filhos e era bandido para sustentar a família. Não é o seu caso, né? Não é o meu caso. Ah, então tá bom. Vicentine, como que você apareceu em Sorocaba? Bom, eu passei a adolescência aqui na região, né? Minha família veio para alumínio, meu pai era agricultor no Paraná. E um tempo ele veio para alumínio, trabalhar no Grupo Potomantinho, para cuidar da parte rural da Companhia Brasileira de Alumínio aqui na região. Meu irmão jogou aqui no São Bento, Júlio César. Quando saiu o gatãozinho, ele era do Júnior, foi promovido, depois rodou pelo Brasil aí e acabou em Indaiatuba. Está lá morando lá com a família, tudo. Então eu sempre fui muito ligado à Sorocaba, à região. Acabei sendo correspondente de alumínio do Cruzeiro do Sul, na época que eu morava aí, né? Verdade, verdade. Escrevi as matérias lá de alumínio junto com o José Bento. E essa volta à Sorocaba agora, mais recente, é em função de alguns projetos que você elaborou aqui, tanto em Sorocaba como nas cidades em volta, né? É, na verdade, todo o vale do Tietê aqui a gente trabalhou. Eu, como ator, eu rodei a Europa, América do Sul, com meus espetáculos. E viajando, eu chegava principalmente na Europa e as pessoas me ofereciam folders, livros sobre os monumentos, sobre os lugares, contando tudo. E eu falava, gente, eu não sei sequer a história da minha família. E eu comecei a desenvolver um projeto. Nessa continuidade aí, eu tive contato com o teatro e a questão de desenvolver o teatro. Eu comecei a trabalhar algumas coisas de literatura. Tive acesso a uma tese, a uma dissertação de uma professora da Unesp, de Rio Claro, sobre o Dom Casmurro. E eu queria fazer o Dom Casmurro. Eu estava viajando com confidências de um espermatozoide careca, que eu fiquei 15 anos viajando o Brasil, um dos maiores sucessos do teatro brasileiro. E aí eu comecei a trabalhar com ela e eu conheci o diretor da Unesp de lá, o professor Oswaldo Alindo da Silva, que veio a ser secretário-geral da Unesp na diretoria do professor Trindade. E nós desenvolvemos um trabalho que foi exibido na TV Cultura, adaptando teses, dissertações e algumas pesquisas da Unesp para a televisão. E aquele projeto que eu tinha no início, na juventude, lá viajando a Europa com os espetáculos, eu falei, eu vou começar a contar a história de cidades. E eu especializei a minha produtora nesse período em filmes científicos e históricos. E aí eu encontrei, através de um amigo nosso particular também, o desembargador Roque Mesquita, que é aqui de Sorocaba, foi meu professor aqui em alumínio. Eu encontrei o professor Jonas Soares de Souza, que virou parceiro dos projetos. E, depois dele, eu tive o privilégio de encontrar aqui você, o Zé Rubin Zingal, o Frioli, o Geraldo Bonadio, pessoas que me dão suporte para o trabalho de pesquisa, que me dão alicerce, que falam a palavra dura, que tem que falar, ó, isso está errado, isso não está certo, checa isso daqui. E eu desenvolvi esse trabalho. Aqui em Sorocaba você fez dois ou três trabalhos? Quatro trabalhos. Quatro trabalhos. Quatro trabalhos. Os caminhos de Sorocaba. Os caminhos de Sorocaba tratam do tropelismo, mais ou menos. Não, conta a história de Sorocaba para a criança. A história da cidade. É, a história da cidade para a criança, que tem desenho animado, tem aquele personagem, o Juca, né? Depois, foram três trabalhos, perdão. Depois eu fiz Recordadores e Recordações, contando a história da cidade na ótica das pessoas mais antigas, que estão vivas, desde notórios até anônimos. É onde começa contando as brincadeiras infantis. Não, esse é depois. Ah, depois. Esse é a gente de Sorocaba. É. Aí é uma série televisiva com seis episódios, né, de 15 minutos cada. E aí eu conto as histórias infantis, que aliás está rodando, daqui a pouco a gente tem notícia aí. Está inscrito em 30 e poucos festivais aí no mundo inteiro. É muito interessante aquele trabalho. Tem o movimento operário, a formação da gente de Sorocaba, as religiões e o outro episódio, falta mais um episódio que me deu branco agora. Mas é muito interessante esse trabalho. Muito, muito bacana. É memória de Sorocaba, é um deles, né? É, exatamente. E tem projetos, assim, nessa linha, nessa linha específica ainda em Sorocaba. Ah, você tem Votorantim, você tem Porto Feliz. Fiz Votorantim, fiz Porto Feliz, Porto Feliz é uma longa-metragem, contando a história da cidade. Eu fiz uma loucura, sem dinheiro, sem nada. Eu entrei no Tietê com um grupo de malucos lá de Porto Feliz, atores, peguei alguns atores importantes da TV. O Jonas foi junto ou não? Jonas ficou dando suporte. Ele ficou olhando do barranco, né? Ele chegou lá no Porto das Monções e falou, olha aqui, ó, daí pra frente é com você. Mas a gente fez, nós conseguimos fazer uma avaração. É. Que, por incrível que pareça, é uma das coisas mais importantes da história. Nós não temos fotografia, não temos, porque também naquela época não dava, não tinha fotografia. Nós não temos gravura, nós não temos nada, só temos relatos. O que é avaração? É, quando o povo descia o rio, chegava numa cachoeira, não dava pra passar com os barcos. Eles desciam toda a carga e passavam, inclusive, os barcos por terra até pra baixo da cachoeira. E aí carregavam novamente os barcos, botavam no rio e ia. Só no rio Tietê tinha quantas zonas? 50, 40 e poucas cachoeiras até o rio Paraná. Você sabe que eu tenho uma avaração recente, feita com carro de boi? Com carro de boi? É, eles põem o barco no carro de boi, atravessam o trecho de cachoeirado e colocam a cachoeira do outro lado, o barco do outro lado, com carro de boi. Maravilha, mas eles não faziam isso. Depois eu cedo pra você. Eles puxavam, gostaria, eles puxavam o barco em alguns trechos, né? Eles puxavam o barco com boi, mas não com carro, mas em cima dos roletes. Dos roletes, né? E aqueles barcos lá, eram de 15 metros de comprimento e muito pesado, né? Não cabia, era difícil andar de carro de boi aquilo lá. Vicentini, temos agora o intervalo e já voltamos. Vamos para o intervalo rápido e voltamos em seguida com mais histórias interessantes aqui do Vicentini. A TotalMix é referência em concreto na nossa região, resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela TotalMix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho, para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso, para enchimentos de lajes. Além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da TotalMix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. TotalMix, concreto na medida certa para sua obra. Rua Amália Pereira, 1399, contato 15-3242-7888. Estamos de volta ao programa Cenário, hoje entrevistando o Vicentini Gomes, ator e cineasta. Vicentini, há quanto tempo que você desenvolve esses trabalhos junto à TV Globo? Bom, eu sou ator, estou completando 38 anos de carreira, agora em fevereiro, faço 38 anos de carreira. Logo você é uma história. Tem um álbum razoável para contar aí, né? Eu tenho um rascunho lá de um... Não é um diário, mas é um roteiro da minha vida que chama Palhaçoando. Inicialmente eu comecei Palhaçoando na Mímica, porque eu tive uma ascensão muito grande como um mímico no início da minha carreira. Eu estudei com o Ricardo Bandeira, depois fiz cursos na Inglaterra, andei a Europa estudando um pouquinho lá também. E com esse tipo de trabalho, com mímica, eu rodei 15 países entre Europa e América do Sul. E aí eu tenho uma brincadeira, uns rascunhos lá, porque Palhaçoando, porque eu trabalhei muito clown. Parte do meu trabalho é desenvolvido com base no humor, no meu trabalho de ator. Não que eu não faça trabalhos dramáticos, né? Mas já fiz muita coisa, fiz Shakespeare, fiz... Mas assim, mais na minha vida voltado ao humor. E, coincidentemente, ao contrário disso, antes de dizer, eu peguei a linha de cinema trabalhando a questão do homem, a questão social do homem, a questão preconceitos, alguns filmes premiados aí que eu ganhei vários prêmios no cinema. Você tem alguma longa-metragem? Tem. Ah, o de Porto Feliz é uma longa-metragem. É longa-metragem? Tem séries televisivas, tem vários, e tem cinco, seis séries televisivas e curtas-metragens, acho que eu tenho uns 15, curtas-metragens, todos eles premiados aí no mundo inteiro. Nessa área de documentário, de filmes, você tem algum projeto para Sorocaba ainda? Olha, não só Sorocaba, né? Eu, de dois anos para cá, eu venho trabalhando na minha produtora, a empresa Palha e Companhia, Casa de Criação. Então, eu constituí uma casa de criação. As televisões brasileiras andam comprando conteúdo do mundo inteiro. Holanda, Argentina, Estados Unidos, Canadá, e nós não temos no Brasil, nós não tínhamos no Brasil especialistas em criação de conteúdo. E eu estou com uma, fiz uma parceria com o professor Jonas, tem uma equipe lá em São Paulo, desenvolvendo um projeto, e nós estamos criando conteúdos. Eu tenho um banco de projetos lá, com 30 projetos. Temas específicos? Parte deles com coisas que eu aprendi com vocês aqui, que vocês me deram canais, me deram caminhos. Bandeirantismo, troperismo, monções, enfim, a história do Brasil. Então, eu tenho... Sim, tem coisas bacanas ali, tem histórias muito interessantes ali. Aliás, Sorocaba, nós estávamos conversando outro dia, numa reunião que tivemos, eu conversei há um tempo atrás, que eu precisei fazer uma consulta na Cúria, no Rio de Janeiro, no arquivo da Cúria, e um coordenador lá me falou assim, existem latas de Sorocaba que nunca foram abertas aqui. Ainda falta ao poder público de Sorocaba constituir uma comissão de notáveis, e vocês estão aí disponíveis, você, Geraldo, Friores, Zé Rubens, pessoas, em vez de ter que ter dinheiro, não adianta falar assim, ah, vai lá, não, tem que ter dinheiro, bota dinheiro, porque custa, e levantar a história de Sorocaba que está mal contada. Tem muita coisa de Sorocaba para contar, tem muita coisa de Sorocaba por descobrir, agora por descobrir, porque elas existem. E não existe só aqui no Brasil, não. O Aloysio de Almeida, que é o nosso principal historiador, no final de um livro dele, do livro dele História de Sorocaba, ele diz, isso aqui é apenas um resumo da história de Sorocaba. A verdadeira história de Sorocaba deverá ser contada lá pelo ano 2000, com mais recursos e mais profissionais. E ele fala, sobretudo, que é a necessidade de investir em recursos. Exatamente, no final do livro dele, que tem mais de 30 anos. E nós não fizemos isso ainda, né? É, mas acho que está aí, existe sempre a possibilidade de falar assim, ó, gente, tem essa possibilidade, né, vamos criar... É, mesmo você, naquele, no memória, você consegue reunir um grupo de pessoas, né, um grupo bem representativo. Quantas pessoas você ouviu ali naquele filme? Eu ouvi 60 e poucas pessoas. De cada setor, de cada ramo, de atividade, né? Entre notáveis e anônimos, né? E anônimos, né? Às vezes você pega, eu fiquei assim, naquele trabalho, eu queria ter entrevistado um dos últimos tropeiros ainda que tinha ali em Votorantim. E quando eu tive possibilidade de entrevistá-lo, ele estava doente, ele estava no hospital. E eu tinha prazo para entregar o filme para a prefeitura. E aí, prazo, você tem que cumprir, né? Não tem jeito. Mas eu acho que existe muito material. Nós temos muita história para contar, nós temos muita coisa positiva, bonita, interessante, e que às vezes até contraria, contradiz algumas coisas que estão aí constituídas como grandes verdades. É, o que é normal em termos de história. E a grande verdade não existe em história, né? É, você, é verdade, você, à medida que você vai pesquisando, vai encontrando novos documentos, e você vai alterando alguns aspectos da história. Por exemplo, no caso do tropeirismo, o tropeirismo termina quando chega o trem. Isso é dogma na história. Mas hoje, você estudando melhor, não é assim. Eles viveram juntos, a tropa e o trem, eles viveram juntos durante mais de 70 anos. E hoje nós trouxemos um documento que eu vou te passar e você vai levar um susto. A primeira mula brasileira, o primeiro burro brasileiro, veio, sabe quando, para o Brasil? Não. Nós tivemos discussão essa semana. Isso, isso. Eu fui pesquisar de novo. Eu já tinha visto, mas eu fui pesquisar de novo. Veio com Martim Afonso. Eu vou te apresentar isso hoje, eu vou te entregar. Veio com Martim Afonso. E fonte fiável. Certo, certo. Nós trouxemos documentos que são os seus. Em todo o registro histórico, você vai encontrar essa mula a partir de 1732. Existe uma mula, um burrico, que chegou um pouco antes, quando André Fernandes vem lá do Paraguai e traz, ele ganhou como presente, então ele traz a mula e traz as cabras. E essa mula aparece no inventário da esposa dele em 1640, alguma coisa. Mas dessa daí eu não tenho conhecimento realmente. Vou te fazer de presente hoje um documento que... Porque Martim Afonso traz os cavalos, né? Isso. No meio vem a jumenta. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Que bom. Interessante. Vem, vem. Vou te apresentar isso hoje. Está aí na minha pasta. Centine, vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para... Vamos conversar depois sobre um novo projeto seu, tá? E assim nós vamos para mais um intervalo. Aguardem que tem uma história muito interessante aí pela frente. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios. E é na localização mais estratégica da cidade. No ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno. Lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário. Ouvindo hoje o cineasta e ator Vicentino Gótes. Vicentino, você tem novos projetos. Você não para, na verdade, né? E eu estou sabendo que você anda às voltas hoje com a justiça. Andar às voltas com a justiça é perigoso. É, é verdade. Mas a gente está às voltas com a justiça, sim, e atolado com ela, porque nos obrigou a uma pesquisa, a levantar um material. E hoje eu posso dizer com orgulho até, eu tenho uma biblioteca que muitos escritórios de direito aí não têm, sobre questões jurídicas, sobre a história da... É, é a história da justiça no Brasil, que é o próximo filme, né? É o próximo trabalho. Chama Justiça, uma história. A parte difícil nós já conseguimos, que é escrever o roteiro. Principalmente a parte colonial. O período colonial é um período em que não existe documentos, existem uma citação aqui, uma citação lá, uma citação lá. E graças à assessoria com o professor Jonas, os contatos dele com a Europa, com pessoas das universidades europeias, nós levantamos um material que, podemos dizer assim, é praticamente ímparo. Porque, na verdade, a base das nossas leis, né, elas vêm de Portugal, na verdade, né? Quer dizer, a corte traz lá todas as... Portugal foi o primeiro país no mundo a decodificar as leis, a botar no papel, fazer um livro de leis, né? Que foram as ordenações, são as ordenações filipinas, né? Mas antes elas começaram com Manuelinas e antes Afonsinas. E teve um cara lá, de Dom Afonso, o tal de João das Regras, que ele resolveu escrever um livro sobre as leis. Isso foi terminado muito tempo depois que ele morreu, mas ele passou a codificar as leis e, a partir de então, teve-se um livro de leis. Daí o apelido João das Regras. João das Regras. Tanto que teve um rei da Prússia lá, um príncipe da Prússia, que depois de ler as ordenações, falou assim, existe gente viva em Portugal ainda? Existe gente livre, porque por aquilo lá... Aliás, se alguém falasse mal de alguém, se alguém assistisse o programa seu aqui, e a gente saiu da trilha de alguma coisa, nós éramos presos por conta disso. Ou era degredado para o Brasil, ou para a África, né? É isso mesmo. É muito interessante. Acho que foi um trabalho, assim, que nos acrescentou muito. Eu estudei Direito, eu fiz curso de Direito, fiz dois anos só, né? Lá nos anos 70, eu fiz dois anos de Direito. E aí, agora, quando eu reencontrei o nosso amigo desembargador Roque Mesquita, que é sorocabano, ele, então, assumindo a presidência da Associação dos Magistrados, ele falou que era um filme sobre a história do judiciário. E aí nós começamos, mas todo o processo burocrático demora tempo, né? Nós estamos há dois anos mexendo com isso já, e era para estrear agora, dia 8 de dezembro, vamos estrear dia 8 de dezembro do ano que vem. Certo. E essas leis em Portugal deviam ser muito rigorosas, porque você vê muita história de cara muito importante em Portugal, na história de Portugal, de repente ele é exilado, ele é preso, né? Tem o Salvador Correio de Saibena Vidas, que tem relação com a história de Sorocaba, ele era um grande herói português, olha, ele reconquistou a África para Portugal. De repente ele comete um deslize, exilado na própria Angola que ele havia conquistado, ele é exilado. Mas é um livro que é o ritual, chamado Ritual de Mil Mortes. Na verdade, a grande pena era a morte. É a morte? E a morte era executada em praça pública, para servir de exemplo. Não façam como ele fez, porque senão terão o mesmo fim. E é uma coisa interessantíssima, é cruel. É bem cruel. É cruel, né? Aí quando você vê um filme de Tarantino hoje, você fala assim, Isso aqui é a fichinha perto do que era de verdade, né? E em que fase que está essa pesquisa, esse trabalho? Não, nós estamos na fase de debates. Nós estamos debatendo o roteiro, o roteiro está pronto. E você sabe que fazer um filme que conta história, que tem história, é seleção de fatos. Nós selecionamos aqueles fatos, nós selecionamos aqueles tópicos para contar. Tanto que o filme chama Justiça, Uma História. Que é a história que nós, na nossa visão, nós queremos contar. Agora, estamos procurando, evidente, sermos imparciais. Não termos opção. Tanto que, quando a gente vai falar agora do período ditatorial dos anos 60, no Brasil, Nós vamos botar historiadores, juristas, vítimas do regime e pessoas do regime para debater esse período. Não ficar só de um lado. Não, são 15 minutos. Vai ser um debate ferrenho com os quatro pessoas para falar, tecnicamente, o que era aquilo lá. E pessoas que foram vítimas a contar as torturas, contar os problemas. E pessoas que torturaram, pessoas que fizeram acontecer aquele tipo de ação. Você falou que está o roteiro histórico praticamente no final. O que é mais difícil na preparação do filme, na elaboração do filme? Essa fase histórica de criação do roteiro ou a execução da filmagem posterior? Qual é o mais complicado? Se você não tem um bom roteiro, você não tem um bom filme. Mas, às vezes, você pode ter um bom roteiro e não ter um bom filme. Então, por isso que sempre, o cinema, de quem é o filme? O filme é do diretor. Porque é o único cara que acompanha, desde a ideia inicial, mesmo com o autor, ele pega o autor, ele tem a autonomia de mudar o roteiro para que ele possa construir o filme dele. Então, o filme é do diretor. O diretor que vai ter a cabeça para encaminhar lá. Você conhece um pouco do meu trabalho. Documentário. Se a gente pegar o documentário clássico do início do cinema, até os anos 50, até os anos 60, 70, você vai ver aquela coisa sempre de depoimento, aquela coisa aqui muito intelectual. Primo Carbonari. Muito cerebral. Agora, nós hoje fazemos docudramas, né? A cena, os depoimentos e reconstituição de fatos. E com esse equipamento digital que eles têm... Pois, já hoje os recursos são outros. São outros. A computação gráfica te facilita. É, é verdade. Nós estamos fazendo um trabalho agora, que eu estou lançando agora uma série televisiva, chamado Brincando e Aprendendo com Ruas, Becos, Avenidas e Alamedas. É um... tem mistura... tem linguagem mista. Atores e desenho animado. E a gente pega um cartão postal, desmonta o cartão postal em 3D, você dá movimento nisso daí, bota a nuvem andando para cá, os trens caminhando, os navios a vapores em movimento, soltando fumaça. Você dá dinâmica para isso, né? Que beleza. Você cria vida, você cria a ação. Você pega uma coisa morta e dá vida. É esse o nosso trabalho. E no teatro, você está trabalhando alguma coisa atualmente ou não? Só escrevendo. Tenho três peças aí, praticamente uma já aqui. Já está com possibilidade até de encenar e já tem gente interessada, né? E eu só estou escrevendo. E em seguida agora vem uma outra novela, na Globo, que eu faço e esse não tem como... Adiantar nada? Não, não posso. Cetiene, muito obrigado para você pela sua presença, pela tua fala, foi muito interessante aqui para nós conhecer alguma coisa a respeito do mundo de produção, de cinema e tal. Eu que agradeço, César, agradeço a toda a equipe e parabéns, olha, é difícil a gente chegar numa TV hoje de cabo com o equipamento que vocês têm, com a iluminação que vocês têm. Parabéns, eu estou contente. E, César, possam ter outras produções também como essa e crescer e com esse equipamento tem possibilidade de fazer tudo, né? E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Muito obrigado pela audiência e esperamos vocês na próxima semana. César, César, César César, César, César